Outro Outro Ok Ok Outro 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 Chained Kill, Curtiram! E como é que é pessoal, sou eu Savage ou Simão e hoje trago-vos aqui uma gameplay de Fortnite Battle Royale E como é claro, conseguimos a Victory Royale em primeiro lugar, até com algumas kills, no final vão ver E no final eu vou passar a uma gameplay em direto, eu corto ali tipo a parte do meio em que não tenho nenhuma kill Só tenho aqui uma kill no inicio, mas no fim tenho até algumas kills, portanto eu espero que vocês gostem até quando passarmos à parte em direto Tem ali uns momentos engraçados até porque estava no grupo com os meus amigos, portanto espero que gostem Em relação aqui a outra coisa que eu queria falar antes de passarmos já para a parte em direto da gameplay Obrigado por toda a gente que tem visto os livestreams pessoal, eu queria-vos agradecer até aos novos subscritores que têm chegado aí E estou a gostar mesmo de fazer vídeos e livestreams outra vez e isso dá-me até outra motivação para continuar a fazer Mas pronto pessoal, antes de ir, queria-vos só dizer que vou continuar com as livestreams de Black Ops 3 Se calhar vou começar a variar ali com mais livestreams de Fortnite, que eu não tenho feito muitas Mas em princípio se calhar vou tentar fazer agora mais algumas a jogar solo em vez de duas ou squads Porque eu em solo tenho corrido um bocadinho melhor Se calhar não tenho tantas kills ou assim, mas para a Victory Royale até é mais interessante e se calhar é mais giro E pronto, se calhar até tenho uma audiência maior a ver Fortnite do que Black Ops 3 Mas pronto, eu só vou fazendo o que eu gosto, não vou fazer nada que eu não goste Portanto, era só isso Se quiserem ver outras gameplays de outros jogos, digam-me como por exemplo outros Call of Duty's Call of Duty World War 2, se quiserem ver mesmo eu volto a jogar aquele jogo para ter uma gameplay para vocês Se quiserem que eu jogue, por exemplo, Call of Duty Ghosts, eu vou lá e tenho uma gameplay para vocês Se quiserem, digam-me que eu tenho gameplays de Black Ops 3 para vocês Qualquer coisa, digam-me só nos comentários o que é que querem ver Rainbow Six Siege, Fortnite, Black Ops 3, qualquer coisa pessoal Mas já, é isso pessoal, espero que gostem do resto do vídeo Se gostarem, já sabem, deem like Eu gosto mesmo de ver quando os meus vídeos até têm alguns likes E dá-me até bastante motivação ver, por exemplo, nos livestreams, quando o pessoal dá like Quando eu peço e em direto, é uma cena que dá muito gosto ver, pessoal Portanto, já sabem, like, subscrevam-se se forem novos ao meu canal Porque eu vou tendo sempre conteúdo novo agora, especialmente nestas semanas assim Estou menos atrapalhado até, agora já passou a semana de atrapalhação Já tinha ali bastante trabalho para fazer e agora já me passou E em princípio, vou tentar fazer o máximo de livestreams e vídeos que eu consegui para vocês, pessoal Como montagens de Rainbow, Call of Duty, gameplays de Call of Duty, etc Vocês é que sabem o que é que querem ver também, portanto, digam-me, pessoal Mas já, se forem subscritos já, não se esqueçam de ativar o sininho Para terem as notificações sempre que eu faço o livestream Ou ponho um vídeo novo, por isso já sabem, pessoal Fiquem bem e até à próxima! Ok Acabei de ganhar uma gunfight bem grifada por causa da PAM Vocês tinham razão O homem nem teve hipótese, coitado Vou eu cagar nas granadas Não, não, Afonso, não Quando eu estou ao meio de ganhar o moço Tu fazes isso só mesmo para trollar, não é? Uma SCAR ninguém tem para mim, não é? Claro Claro que SCAR... SCAR para um perito, não Bandage ou um... Eu vou ficar com a minha bandage e... Não Mas devia estar, ganhei dois solos Seguidos agora Ah, o que é estranho, é? Se és assim um pouco preto, não há nada Se és assim um pouco preto, não há nada Ok, ok, parece que estás a 42km de microfone Ah, é verdade É que tu dizeseste preto Então... Não, eu digo muitas vezes numa stream que eu sou preto Me deixam de sair vivo com isso Sim, já me perguntaram se eu era preto numa stream? Mas acho que não foi para insinuar isso Foi mesmo só por estar a falar a preto Ou é que os seus pretos são mais grosso? É, tem que tomar a pílula Só por tens uma giromba bem fininha Ah, giromba de branco O que tens aqui? Eu tenho giromba de castanho O que tens aqui? A intermedia Sim Sim É, claro Ai, eu tinha deixado um gajo com um de vida E depois dei o Da overkill, que dê-lhe mais um headshot. Por dei, 66, 33. Ok. Isto está com uma de vida. Ah, é. Eu não fiquei com uma M26 azul. Ah, tu sabes quais são as armas que fazem igual dano, não é? Assim joias inteligente. Eu sou um daqueles malandreques. Mano, juro, é muito difícil neste jogo acertar as balas enquanto os inimigos estão a correr de lado. É muito difícil prestar atenção quando nem queres prestar atenção. Ok, tranquilos. Tranquilos que nem um fucking skills. Se eu acertar esta snipada vale um broche. Ou a tirar a vida e me enganar com o seu cara não é o NG. Ok, não. Ele mexeu-se muito... Ah! Eu tiro-se com mais jeans, filho. Terminal de Tantol unacceptable, para drunk disser-se com ambos. Eu já tô apesado da minha sorte, tanto só que ia correr no meio do... Oh litigation... Eu não sei se é uma coisa que eu quero. Se você tem que ter que saber se é uma coisa que eu quero. Se você tem que saber se é uma coisa que eu quero. Deixa eu ver se é uma coisa que eu quero. Shotgun roxa ou pump? Pump. A roxa não dá 220 dano. Como há bocado. Mano, um... Mano, eu tinha a branca normal. Se fosse a pump verde, eu não tinha dúvidas. Mas agora... Mesmo assim, mano. Esta pump branca deu 220 dano naquela tropa. Coitado. O meu, deve ter ficado bem triste. Porra. Oi, gunfights. Ai, sou muito burro. Por que é que eu estou a roxar este gajo? Não, como é que eu estou vivo? Como é que eu estou vivo? Tenho 18 de vida. Por que é que eu roxei este gajo? Tu és bem grifado. Matei-o, não sei como. Eu sim. Bem, acho que não fui eu que construí aquelas escadas. Mas deixa eu ir lá ver. Comecei-me a aproximar. Como é que é? Como é que está acima, rápido. Calma, calma. Já só falta 7 gajos. Já estive aqui a matar boas. Relaxa. Afonso, já me dava já nem, né? Estás jogando o que? E, Cardoso, explica-me o que aconteceu a bocado. Tem um jogo que tu. O que? A bocado? Desapareceste? Eu não consigo. Sim. Mas é, sim, mas eu vou coi. Não! Oh, mais uma kill. Oh, brigazinho. Aqui é para dizer aqui o clã do... Aqui o clã do... Do... Do Simão. Família ST Gaming. 200 doações, mais 25 coroas. És ambicioso, ativo. Fiel. Esse é de um amigo meu. Óbvio que eu vim chegar ao teu. Como é que faz aqui dentro aqui? Não és ativo. Não és fiel. Não é muito ativo. Não é muito ativo. Não é muito ativo. Não é muito ativo. Só tens quatro mil troféus certinhos. Por dentro ter feito as achar. Ai ai. Estou muito lixado. Tenho de fazer uma base e acampar dentro dela. Por isso toda a gente chama Supercell. É um bugante. Tipo... Se não, não vai ver... Quero voltar de jogo. Não me desculpa. Não quero voltar de jogo. Não me desculpa. Não me desculpa. Aí eu não me desculpa. Não me desculpa. Eu já me desculpa. Eu já me desculpa. Eu já me desculpa. Eu já me desculpa. O rpg levou nerf, de certeza. Absoluto. Ei, o que é que eu dropei? Eu vi agora que dropei uma aposta qualquer. O headshot. Já foste. Mas também estava a precisar do nerf. Claro. Eliminated. Não. Estava além um medkit e eu queria. Eliminated. Só porque a tua mãe é bem gritada. Só porque o teu não está aí? Só porque o teu não está aí? Cardoso da Pampa é a melhor coisa de sempre. Não. Rui Ortega. Alguém que tenha moral. Tem a folha da ajuda de estudos sem nada escrito. Vá, não fala muito. Bia. E já vai imprimir a pincelinha. Eu não acredito que ele perdeu o pincel. Porque não vai. Eu preciso de pátion. Ok, eu vou ter de mexer. Eu preciso de pátion na boca. 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 Já agora. Levo uma minigun. Com 999 balas. Caraças. Lá estão gás na minha base. Eu estou sentindo muito mal. Acertado. Quem acha que a minha espécieira é bem gritada. Vá de pau. Eu posso sentir meu troco quando eu preciso. Ah, agora deixei lá a sniper. Eu também sou um pouco burro. Vamos lá. Drop it! Pão, 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 pão Pão, pão, pão Ei, essa música é bem conhecida Drop it Tão, 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 tão Tão, tão, tão É da perto da tela Isto nem é dos caras, é trautear Sabe, mas estava a dizer Pão, pão, pão Pão, pão, pão Pão, 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 pão Pão, pão, pão Se eu levar uma snipada eu to Moro Ah, caga nisto, tenho uma machine gun Simão, o que é que me aconselhas a comprar? Um lenhador ou um bruxo sombria Ai, ai, esse gajo é bicho Acabei de matar um gajo com Ah, isto conta como rifle, lol Ah, minigun conta como rifle Eu aconselhava de bruxo sombria Ou lenhador Ah, bruxo sombria Ah, será que não vai comer a culpa, não? Sim, mas To 1v1 Bruxa sombria Quero uma sniper Então, porque simplesmente é melhor E... basta ela levar... Ai, eu tenho medo de morrer Só para ir apanhar este sniper Porra, e quase morri mesmo E nem apanhei a sniper que eu queria Apanhei uma bosta de uma... De uma assault rifle Caga nisso, caga nisso Vamos sair em sniper Deve haver uma sniper por aqui Oh, havia uma sniper aqui e tudo Agora... Eu preciso descobrir Onde é que é o sirvo É para aqui para este lado É para aqui para este lado Ah, o gajo tem escudo Ou tinha Ah, o gajo tem escudo Ele está todo burradinho Ganhei 10 kills Let's gooo Tchau 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 Tchau